Eu sou advogado há mais de 20 anos, atuante na área do direito tributário e o mestrado profissional da RGV despertou o meu interesse por várias razões. Primeiro, por ser um mestrado que, sem deixar de ser acadêmico, ele tem o viés profissional. Isso permite, no dia a dia, uma aplicação da teoria adquirida com problemas práticos, ancorando o conhecimento. E acho que isso é de bastante utilidade na nossa vida profissional. Isso permite que o profissional, o advogado, ele consiga lidar com questões que cada dia são mais complexas, de uma maneira mais eficiente. Você consegue, talvez, atribuir eficiência na administração dos problemas que lhe são postos. E, de fato, o que a gente percebe com o começo das aulas é que abrem várias caixas de ferramentas para que você possa operar no seu dia a dia profissional. Além disso, não é preciso dizer, mas a Getúlio Vagas é uma universidade bastante reconhecida, com alta credibilidade e, aliado a isso, conta com um corpo docente bastante preparado. Outro aspecto importante, acho que é a qualidade dos próprios alunos. As dinâmicas atribuídas, impostas no dia a dia das aulas, permitem uma interação bastante grande e uma troca de experiências muito especial. E penso que isso faz com que a gente consiga evoluir, não só enquanto profissional, mas como ser humano.